A agricultura é um dos setores mais vulneráveis da economia às mudanças climáticas. Com a intensificação do fenômeno EUNINHO neste e nos próximos meses, ocasionando chuvas e temperaturas acima da média, as frutíferas de clima temperado podem ter seu potencial produtivo afetado. Para amenizar esse risco, a EMATER traz recomendações das principais práticas culturais da fruticultura nesse período. Primeiro, a questão das podas. Podas de inverno, deixar um número menor de gemas por hectare. E as podas verdes durante o período vegetativo. Uma prática fundamental e complementar a podas secas de inverno para aumentar a aeração e a insulação dentro da copa, dentro do céu vegetativo, reduzindo o tempo de molhamento dos órgãos vegetais da pareira e das frutíferas em geral. Segunda, a questão de adubações. Adubar os pomares de forma estritamente conforme as recomendações e os teores de nutrientes que constam nos laudos das análises de solo e foliar. Com muito cuidado, principalmente com os adubos, com os fertilizantes nitrogenados, que são aqueles que dão principalmente o vigor nas plantas. Terceira prática recomendada, plantas de cobertura do solo. A forma mais eficiente, econômica, de reservação de água na propriedade é justamente o solo, onde a gota cai. Então, esta prática é fundamental para guardar essa água e também, depois com a palhada seca, dessas espécies de inverno, proteger do calor e principalmente do vento. Lembrando que o vento é um fator de maior supressão da umidade, tanto das plantas quanto do solo. Quarta, tratamentos de inverno são importantíssimos, com as caudas tradicionais, ou seja, a bordalesa ou a sufocálcica, com o intuito de reduzir a fonte de inóculos nas plantas, ou seja, mitigar a presença de propágulos de fitopatias, ou seja, as doenças e de populações de pragas. Quinta prática cultural, o uso de indutores de brotação, ou seja, em razão da previsão de pouco frio e para superação da dormência das frutíferas temperadas, o uso é muito importante desses produtos para ajudar e uniformizar a brotação das plantas, com um ajuste na dose para cada espécie e cada variedade de frutíferas. Sexta prática cultural recomendada, os tratamentos fitossanitários na fase vegetativa. Um bom tratamento sempre começa com os pulverizadores adequados, bem regulados, limpeza dos bicos e filtros diariamente, pressão recomendada, uso de espalhante adesivos. Os fungicidas, em função do seu modo de ação, eles são classificados em sistêmicos e protetores. Lembrando que os sistêmicos só funcionam bem ou não funcionam bem quando as temperaturas estão abaixo de 12 graus em média e, principalmente, quando não se tem a radiação solar intensa, plena, como nesse momento. E como a sétima prática cultural recomendada, exclusivamente para os cultivos protegidos, ou seja, o uso da plasticultura, manter esse filme plástico sempre limpo, através de lavagens, pelo menos duas ao ano, isto com o objetivo de aumentar a disponibilidade da luz, que chega até o do céu e, assim, a planta manter seu potencial produtivo.